Estamos de volta, participe de nossos telejornais, basta acessar nossos canais de comunicação direto com a nossa audiência. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, o número é simples, 974013419, 974013419, o DDDL15. Não esqueça de enviar seu nome, bairro e cidade, seja você também um repórter da TV Sorocaba SBT. Eu estou aqui com o meu telefone, está ligado o meu telefone, eu vou mostrar para você já já, meu telefone está ligado. A sua ligação chega direto para mim aqui, a sua mensagem chega direto para mim aqui. Olá, muito bom dia, TV Sorocaba SBT, feliz ano novo. Está pedindo aqui, Humberto, cidade de Serquilho, um abraço Humberto, está desejando aqui feliz ano novo. Oi, bom dia, sabia que eu não perco um só programa. Bom dia, Barazal, não deixou o nome aqui, sou seu fã também. Bem, assisto vocês todos os dias, obrigado por dar notícia sempre. Feliz ano novo para vocês também, agradeço a atenção. Eu e minha família, sempre ligado no seu jornal, Jardim Juliana Tatuí. Obrigado, vocês continuem mandando as suas mensagens, porque nós vamos registrá-las aqui. Você pode fazer comentários das reportagens de hoje, ou então mandar sugestões de pautas também, tá bom? Olha, há alguns dias, nós mostramos aqui no Manchetes Noticidade, através do nosso WhatsApp, que as 24 lâmpadas que iluminam a Praça Martin Luther King, no bairro Trujillo, em Sorocaba, estavam acesas durante todo o dia, há mais de um mês. Depois da reclamação, equipes da Prefeitura estiveram no local. E o problema foi resolvido. Dá só uma olhada ao nosso telespectador, o senhor Osni, que tinha feito a reclamação, e enviou esta foto aí, ó, que você está vendo agora. Os postes já com as lâmpadas apagadas. Está feito o registro, obrigado à Prefeitura, que resolveu a questão, e ao senhor Osni, que sempre está ligado aqui na TV Sorocaba SBT. Senhor Osni, valeu, hein? Foi repórter da TV Sorocaba, neste caso, para a gente aí. Agora, mudando de assunto, medicamento oral para tratamento de câncer da próstata e teste rápido para sangue. Esses são alguns dos novos, para sangue não, teste para dengue, não é? Teste para dengue, esses são alguns dos novos procedimentos que os planos de saúde são obrigados a dar cobertura a partir de agora. Depois que retirou um tumor no ouvido, Dona Eva precisou de um implante auditivo. Mesmo tendo plano de saúde há 16 anos, o procedimento foi negado. Falei com medo, o gerente, ele falou assim, vou analisar direitinho para você, eu creio que vai ser autorizado. Aí, quando eu estou em casa, aguardando, o telefone me fala, não foi atualizado que eu fosse lá buscar os papéis. Mas agora, o plano de saúde vai ter que liberar o aparelho auditivo. A cobertura é uma das que foram incluídas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar na lista dos atendimentos obrigatórios. No total, são 21 procedimentos que devem ser oferecidos a partir de hoje. Entre eles, medicamento oral para tratamento de câncer na próstata, implante cardiodesfibrilador para pessoas que têm problemas cardíacos e um maior número de consultas com nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicoterapeutas. Os planos também vão ter que pagar pelo teste rápido de sangue para diagnóstico da dengue e da febre chikungunya. As mudanças beneficiam mais de 50 milhões de usuários de planos de saúde no país. Em caso de não atendimento, o paciente deve ligar para a operadora e pedir o número de protocolo. A informação tem de ser repassada para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que pode punir as empresas, com a cobrança de multa e até a suspensão da venda do plano. Sabendo dos direitos que tem agora, a dona Eva vai pedir novamente a liberação do implante auditivo. Agora eu vou atrás e vou conseguir. É isso aí, com certeza. Boa sorte. Olha, primeira semana do ano, os pais começam a ficar atentos em relação às escolas dos filhos. E a gente vai voltar ao vivo com o repórter Pedro Torres. Dessa vez, Pedro, para falar sobre essa questão de que podem ser agendadas as vistorias das vans escolares em Sorocaba. É isso mesmo, Pedro? Isso mesmo, Barazal. A partir de hoje, viu? Essas vistorias que são destinadas aos veículos para os transportes escolares são feitas semestralmente e o agendamento pode ser feito na própria unidade do DETRAN. Eu estou ao lado da Roberta Bernardi, que é superintendente do DETRAN de Sorocaba. Roberta, boa tarde. Como deve ser feito esse agendamento? Boa tarde. A partir de hoje, até o dia 16, o condutor escolar pode procurar a unidade do DETRAN, levando os documentos necessários para o recadastramento do primeiro semestre de 2016 e já sair com o agendamento da sua vistoria. A vistoria será a partir do dia 18 até o dia 29. Isso tudo para trazer mais comodidade, conforto para o condutor escolar e tranquilidade para o pai desses alunos. Quais são os documentos levados nesse dia do agendamento? São os documentos do veículo, documento de compra e venda, documento de licenciamento, os documentos também do condutor, a CNH, o certificado de condutor escolar. É uma grande lista que você pode pegar diretamente no site do DETRAN. O permissionário precisa estar em dia, né? São vários documentos, várias questões importantes para andar em dia com o transporte reguladinho, né, Roberta? Sim, lembrando que esse transportador estará levando nossas crianças e adolescentes. está fazendo o papel do pai. Então nós precisamos ter certezas que esse condutor é um bom condutor, portanto a documentação dele tem que estar em dia e esse veículo tem que estar em excelentes condições. Então a vistoria nós analisamos vários itens, como por exemplo uma coisa que os pais nem se apercebem, mas a janela só pode abrir 10 centímetros. Precisa ter todos os equipamentos obrigatórios, as luzes, tudo o que é necessário para a segurança dessas crianças. Vale ressaltar também a importância da fiscalização do pai, né? Ele tem essa obrigação também, né? Sim, a Prefeitura e o Estado, aqui em Sorocaba, a URBIS e a Polícia Militar pelo DETRAN faz a fiscalização. Porém, o pai, a mãe, o responsável por esse aluno deve fiscalizar. Uma vez ou outra, ir atrás desse condutor para verificar como ele conduz essa criança, como ele deixa a criança na escola, como ele pega essa criança na escola, alguns itens aí necessários sempre para a segurança. Ok, muito obrigado, Roberta. Mais informações, Barazal, no site do DETRAN, detran.sp.gov.br e o endereço do DETRAN é a Avenida 15 de Agosto, número 4800, o bairro Jardim Leocádia, aqui em Sorocaba, Barazal. Bom, já estamos de volta. Eu estou vendo aqui as manchetes e as mensagens, melhor dizendo, que estão chegando. Você pode participar dos nossos telejornais, basta acessar nossos canais de comunicação direto com a nossa audiência. Telejornal, que tem canal como esse direto com a nossa audiência, aqui você acompanha na TV Sorocaba, tá? Se você está em casa com toda a sua família, participe conosco e mande a sua mensagem. Anota aí o nosso WhatsApp, o número é 974013419, o DDD é o 15. Não esqueça de enviar seu nome, bairro e cidade. Eu estou vendo aqui algumas mensagens que estão chegando. O meu telefone está dando palmas, tudo bem? Olha aqui, ó. Boa tarde, sou o Fernandinho, do Vilagem, está dizendo Vilagem Zaca. Obrigado, Fernandinho. Feliz Ano Novo, Barazal. Claudiane, Stefani, Micaela, Cláudio Mariano Silva, Parque São Bento 2, Sorocaba. Quero desejar a todos um feliz 2016. Estamos ligados na TV Sorocaba, Valdir, Zildinha e Maikson, de Piedade. Obrigado, Piedade, pela audiência. Eu sou Andressa, de Sorocaba. Boa tarde. Um Feliz Ano Novo repleto de sucesso. Que Deus abençoe todo mundo. Um grande beijo. Obrigado, Andressa. Boa tarde, Barazal. Feliz Ano Novo. Abraços, Dona Olga e sua netinha Bruna, de São Roque. Alô, Bruna. Um grande abraço. Assisto vocês todos os dias. Meu nome é Gabriel. Muito bem. Muito obrigado. Vocês podem continuar enviando as suas mensagens para a gente. A gente vai receber, se for uma sugestão de pauta, e vai mandar conferir. Nós vamos mandar conferir. É muito simples. É só ligar. Mas não manda só abraço, não. Manda sugestão de pauta também. Então comenta algumas das reportagens que nós estamos divulgando em nosso telejornal. Não esqueça de enviar seu nome, bairro e cidade. Por exemplo, uma telespectadora entrou em contato com a nossa produção para reclamar da situação das ruas no bairro Vanelville 2, em Sorocaba. Ela mandou essas imagens aí que você está vendo, ó, que mostram os buracos na rua Ramiza Hel Hadi. Os veículos precisam passar, segundo ela, com cuidado pelo local, por conta desses problemas. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Sorocaba, mas até o início do Manchetes Noticidade, nós não obtivemos a resposta da Prefeitura de Sorocaba. Estamos aguardando, por enquanto, para ver, evidentemente, como é que vai se dar, como é que vai ter a solução para esse caso, tá bom? Mas muito obrigado por você participar todos os dias com a gente aqui no nosso WhatsApp. Canal direto comigo, ó, no meu celular. Tá ligado, ó. Não é brincadeira, não. Tá ligado, tá bom? Seguindo o jornal, imagina começar o ano com boas histórias? É tudo o que a gente precisa, não é? E é o que vamos mostrar agora. Um exemplo que o amor, o companheirismo, não tem idade e muito menos limites, principalmente quando a demonstração desses sentimentos se torna pública. Foi isso que um casal da melhor idade de Sorocaba fez. Compartilharam o ensaio fotográfico. Veja na reportagem. Curtir, comentar, compartilhar. Com mais um C de casamento, as palavras podem contar uma história de amor. Olinda, com 81 anos, e Paulino, 85, ficaram famosos na internet com um ensaio fotográfico. A ferramenta, o conhecimento e por que não, né? Então, muitas pessoas, às vezes, acabam deixando passar, né, por não dar valor. E eu falei, não, eu tenho que fazer, né, essa... Cumprir mesmo, não seria missão, mas uma realização mesmo. Um exemplo pra gente levar pra vida toda, né, de amor, de carinho, de... Dessa entrega que eles têm. Trabalho de sucesso. Você vendo essas fotos aqui na rede social, dá pra curtir? Sim, claro. Sim, é muito bonito. Parece gente jovem, né? Eu curto. Todo mundo curte, mas ninguém curtiu mais do que eles esse tempo todo. Mesmo que tenha sido difícil fazer o pedido de casamento. Não foi muito fácil, não foi. O que eu pedi, ele falou, ele tá chegando na casa, daí, que eu pedi o casamento pro velho, pro veinho lá. Que eu pedi, não foi muito fácil. O registro desse amor foi eternizado em locais escolhidos com muito carinho. No terreno onde eles construíram a primeira casa e tiveram três filhos, com um antigo carro. E ainda, na praça, em frente à igreja em que se casaram, na cidade de Cesário Lange. Numa época em que casamentos têm festas luxuosas e um mercado aquecido, pra quem vai dizer o sim, a Olinda e o Paulino só têm guardado o item mais importante para uma vida a dois. É muito amor que ele tem um por outro, né? E ele faz muita conta da gente, então isso cativa a gente mais ainda, né? Nas redes sociais foram muitos comentários. Mas na vida, no dia a dia, o segredo é não dar bola pro que os outros comentam. Não, não pode escutar o que os outros falam. Tem que fazer o que a gente pensa, o que o coração da gente manda, né? Curtir, comentar e compartilhar. Eu compartilho, com certeza. Com certeza compartilhava, que é do senhor e senhora aí, né? É bonito de ver, é coisa rara de ter hoje em dia. Compartilhar, só pra todo mundo ver. A dona Olinda sabe tudo sobre compartilhar. Compartilha a vida há tanto tempo, né? É só ter paciência e amor que compartilha muito bem. E pra compartilhar este lindo exemplo, por que não repetir a dose? Realizar um ensaio exclusivo para a nossa reportagem. Só que dessa vez, em um condomínio de Sorocaba. A memória, a visão, a audição e a mobilidade podem até estar um pouco mais fraquinhas. Mas a vontade de estar juntos a cada minuto, essa não muda. Toda noite, o marido diz uma frase. Até amanhã, amanhã, nós se vê cedo também. Eita, amor! Tem até serenata? Linda, meu bem. E a perfeita é isso que é que você tem. Cliques do neto Vinícius mostraram ao mundo as marcas da vida de dois corações que não se desgrudam em uma história de amor eterno que agora está registrada para sempre. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nós amamos muitos nós, até o último dia da nossa vida. Com certeza, que belo exemplo, hein? Dona Olinda, seu Paulino, parabéns. Sejam felizes eternamente. Bom 2016. Parabéns também à nossa equipe, hein? Que produziu, que editou essa reportagem. O Jota, enfim, Pedro Torres também esteve por lá. Bom, eu estou encerrando o primeiro Manchetes Noticidade deste 2016. Primeiro dia útil, não é? De 2016. Nós terminamos aqui, você assiste agora o Futebol Esporte Chocô com o Marcel Capretes. Às 7h20 da noite, outras notícias de Sorocaba e região no Noticidade com apresentação de Fernando Matos. Eu vou ficar com o meu celular aqui, olhando as mensagens. E nós vamos embora com imagens ao vivo da rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo. Olha como é que está o movimento aí agora. Que você tenha uma ótima segunda-feira. Fique em paz. Seja feliz. Fique em paz.